Simplesmente veio um ser humano que eu não conheço e escreveu isso daí que eu não entendi. Foi bolo! BTS, vocês são isso daí. Qual é a palavra que começa com a letra B? Mas tem várias palavras bons, né? Ai, não quero saber, Douglas. Mentira, Douglas. Vou tentar adivinhar. Ai, mensagem. Vou tentar adivinhar, tipo... Vou tentar, não. Bora pro vídeo. Então, eu tô aqui, que vai começar um quadro, só que não é nenhum quadro, tá bom? Eu tô pensando em fazer esse quadro com muita chance de não sair esse quadro, entendeu? Então, agora eu sei pra que serve o Twitter, véi. Pra olhar os pôsteres das pessoas. Eu vim trazer pra vocês porque eu não sei. Uma novidade é que a nova música do BTS vai ser Dinamite. Boom! Falaram que eles realmente trocaram lá pro Dinamite. Eu não tenho certeza porque eu não... Porque eu tenho preguiça, né? Esquece. Esse daqui também, ó, que trocou, que eu não sei qual é. Tudo o Twitter. Ah, gente, esse daqui ficou lindo, fala certo. Outra novidade. Amados, o Tey comprou o carrão. Vai levar nós pra dar um passeio, só é que... O carro que o Tey comprou, o Minuto de Silêncio. Meu Deus do patrão. Então, galera das quebradas, só vamos. Gente, olha que carro lindo, mano. Minha Nossa Senhora. Olha a cara dele de tipo... Oh, meu Deus, um carro novo. É meme, tá, gente? É meme. O que os outros ARMYs esgotam? É o carro, tá, gente? Pelo amor de Deus. O que os B-ARMYs podem esgotar? Eu vou encher de Downey a minha cara. Downey pro resto da vida. A gente sabe que o cabelo do Terra tá enorme. E aparentemente castanho claro. Isso. Gachone. Ai, gente, mas deve tá assim, não. Esse daí é o Kleib. Dá esse fanfic. Dá em cima da SM. Badboy. Faz tempo que eu não leio fanfic. Quer dizer, eu nunca li. Sim, meu time de... É, então. Personagem do Beach to End... Ai, cara, eu tô lendo tão mal. Que as professoras devem estar vendo meu vídeo, tipo... Ah, nenhuma conhece meu canal. O tempo de mim foi visto nas bolsas dos golfistas profissionais Park in B e Rio Soyeon. É meia competição aquecida sobre o clima crente. Escola, lega... O lindo plush de a maior atenção nos sacos de caddy das estrelas do golfe do renome mundial. Ah, eu não conheço, não. Ah, que fofe. Gente, o que é aquilo na cara dele meia? Cara, vocês já fizeram máscara de meia? Porque eu já... E as minhas não deram certo. Ficou tudo menos só se protegendo. E é isso que importa. E olha só que lindo. Eu não tenho. Bom, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Gente, primeira vez que eu falo isso na face da terra, sabe? Isso daqui é tipo um quadro, mas não é um quadro, entende? Mas é um quadro. No qual eu pego os trecos tudo do Twitter e mostro aqui pra vocês. Tamo junto aí, firmeza. É nóis.